Contra, cara, é que eu achei assim, a partir do momento que eu privar ela de uma piada, eu vou ter que privar todo mundo de uma piada. Todo mundo, exatamente. Aí eu não posso nem zoar minha mulher, cara. Exatamente. Porque aí, porra, a gente vê que a gente zoa. Eu falo pra caralho da minha mulher no show. A minha mulher mente pra mim em várias coisas. Ela mente. Pô, a minha mulher fez o pior elogio do mundo pra mim. Que mulher quando quer elogiar é ruim, né? Ela pegou, ela falou pra mim, teu pau é perfeito. E eu falei, cara, ela falou, não me machuca. Pô, eu não quero, é triste isso. Queria que machucasse pra caralho. Pô, eu quero que você saia paralítico. Você fala, o que é isso aí, Zevalha, que eu não tomei a poliomelítica. Puta, é puta elogio, cara. Tem coisa que você não tem que falar, cara. Não pode falar uma queda dessa. Eu aprendi, eu aprendi que zoeira. Não, tem elogio que não dá. E às vezes tem que mentir, tem que dar umas omitidas nas informações. Tem, tem, tem. Pra você não brigar, pô, eu sou casado. Você tem razão. Você tá, sai daqui, vai sair eu, bola, carioca, vai jantar, vai amendoim. Eu amendoim. E vai a Milene, que trabalha aqui. Milene, vai estar gostosa. A avó não é gostosa. Gostosa, minha mulher odeia ela. Isso. Aí tua mulher te liga, ela fala, quem tá aí? Aí você fala, tô eu, carioca, bola, amendoim. E o pessoal aqui da firma. É, você não fala nome. Acabou a briga. Perfeito, perfeito. Acabou, então você evita esse tipo de briga, cara. Tem razão. Porque a mulher tá muito mais sagaz que nós, cara. A mulher tá mais sagaz que tudo, tá? Elas são muito foda. Do sexo, a mulher tá foda. É. Porque antigamente, o que acontecia? Os caras, a gente não precisava ir até o fim. Agora as mulheres não, a mulher quer até o fim. Ela quer que você vá até o fim. É. E já reparou que a transa, quando os dois começam, os dois estão no mesmo nível. Que é o satanás, ele tá dentro do corpo. Aí um trava o dente, a gente começa a me comer. Vou te comer. Vai me comer muito. Vou te comer muito. Pra que que eu sou sua? Fala, você é minha puta. Fala, vai me comer até de manhã. Fala, vou te comer até de manhã. Aí os dois gostam. Aí a mulher quer continuar. E nós só quer dormir. Aí a mulher vem. Só que o demônio já foi embora. Você entregou pra ela. Já vira o pá de Marcelo, já tá comigo. Já voltou pro inferno. Aí ela começa, vai me comer. Aí você fica, vou. Vai me arrebentar. Vou. Que que eu sou sua? Você é minha putinha. Vai me comer até de manhã. E você pensa, eu tenho que ir no Bradesco. Assim que abrir, né, meu? Eu vou ter que escrever um texto amanhã, eu vou me ligar. É reunião às sete. Eu tenho que ir no Bradesco. É nessa que entra o nindigo, né? É bom pra caralho. Não. Aí você começa a mexer, ela começa a apertar a sua mão, começa a dar cama e você tipo assim. Não, você vai pra língua, ela começa a doer aqui e você fica assim. Puta que pariu. Aí você tenta uma posição que ela não consiga ver teu rosto. Não, vai no 69. Aí você fica com aquele cheiro de cu aqui na porta. É um negócio, é um negócio muito, relacionamento, sexo é um negócio muito doido. Sexo é um negócio muito doido, né, cara? É, sexo é foda. Sexo é foda. Que engraçado, eu tenho vergonha dessa... Você tem vergonha de falar de sexo? Às vezes eu tenho. Caralho, sexo faz a gente cometer loucura. Eu vou falar um negócio, minha mulher odeia que eu fale de outras pessoas. Coitado, coitado. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. De outras pessoas. Com outra pessoa. Eu tava em Curitiba, conheci uma menina e, pô, aí eu falei pra menina, pô, vamos lá pro hotel. Ela falou, eu vou, mas não vai acontecer nada. Sim, lógico. Vamos, 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 vamos. Mais vamos. Chegou na porta do hotel, eu falei, vamos subir. Ela falou, ah, eu vou subir, mas não vai acontecer nada. Eu falei, tá bom, vamos, 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 vamos. Cheguei no hotel, já meti o índio, tirei a roupa, pum, pum, pum. Meti o índio, né? Tirei a roupa e tal. Aí ela falou, ai, vamos ali no banheiro que eu quero te mostrar um negócio. Eita. Ela entrou no banheiro e falou, sabe que eu sou cantora? Eu falei, caralho, cantora? Ela falou, sou cantora. E eu só de cueca, só de cueca. Eu só de cuequinha aqui, assim, eu falei, ah, eu quero ver isso aí. Lógico, cara. Achando que ela ia falar, daqui seu microfone, sei lá, qualquer coisa. Ela falou, apaga a luz. Eu falei, ah, agora é a hora. Apaguei a luz quando eu tava tirando minha cueca, eu comecei. If I were born. Eu só cantava. Even just. E eu aqui, assim, ó. Já botou na cozinha. Nem fudendo, irmão. Ela cantou a música inteira e foi embora. Nem fudendo. Era novinha, tinha uns 18 anos. Era novinha. Ela mandou a música e vazou. Mandou a música e foi embora. Se você aplaudiu, pelo menos. Não, eu vou falar o quê? Eu tô lá ouvindo o bio-riff. Que situação. Puta, puta. Que gente coriga já mandando aqui, ó. Puta situação. Daquela olhada, né? Que puta situação. Eu falava, parou. Não, você parou o quê? Uns 20 segundos parado, assim, tentando entender o que tá acontecendo. Não, eu tava com o pau já apertando ele pra ele ficar meia-vida, sabe? Porque ninguém quer mostrar o pau. Tô fazendo aquela bombada, é. Porque é o pau. Você não pode mostrar ele duro, que aí já tá armado, mas você não pode mostrar ele mole. Não, tem que ser Maria Mori. Tem que dar duas bucinadas aqui pra ele fazer só um... É. Tipo, primeira fase do Transformer aqui, só. Só. Ele engatilhou aqui. É. Ele fica gordinho, fica parecendo aquelas latinhas de coquinha, sabe? É. A coca pequena. É. Ele começa. Ele começa. Seja. O spring.